Proposta da Valores Renumeração Primeira Orgãs Sociais da Empresa Ciranã, Ministro de Obras Públicas Salvador Soares dos Reis Pires, apresenta-o em Conselho-Ministro o direito de apreciação na aprovação. Objetivo se proposta a sua apoio de aclutando regressar o regime renumeratório da Orgã-Estado União, direita ou indireita. No governo se rala o diploma Ida, o direito de regula o regime renumeratório para a Orgã-Estada de Administração Indireita Estadunia. O regime renumeratório da Orgã-Estada de Administração Indireita Estadunia. A resolução ainda temos, o governo de Rencatec, e o tempo e mais, o futuro e mais, o governo se prepara na aprovação de diploma Ida, que é o regime renumeratório da Orgã-Estada de Administração Indireita Estadunia. Por enquanto, isso se usa referências para o objetivo de comparação Ida, mas é o diploma próprio. Se há tempo e mais, o governo se discute e não aprova. O diploma Ida não é necessário base Ida, fundamento Ida, legal Ida. Na BMK se inclui fórmula para o mecanismo OINSA que atribui remuneratórios para a remuneração para a remuneração Ida e a Orgã-Estada de Administração Indireita Estadunia. O diploma Ida se inclui base e fundamento legal onde Ida, atribui remuneração para a remuneração Ida e a Orgã-Estada de Administração Indireita Estadunia. Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Zémen.